Olá lindeza, no vídeo de hoje eu mostro o passo a passo dessa blusa com a manga sino, bem fácil de fazer. Você vai ver que não precisa de molde, é bem prática, você pode usar uma peça que você tiver aí na sua casa. Aqui eu vou usar um viscolinho, eu tenho 1,40m de viscolinho, mas acabei usando 1,10m do meu tecido aqui. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se se você gostar do meu conteúdo, deixa o gostei porque me ajuda muito. E se você gosta também de fazer roupa com moldes, aqui tem vários vídeos com roupas com molde e também tem um curso pra quem quer aprender a costurar do zero. Agora vamos pro passo a passo, vamos costurar. Pra fazer essa peça eu tô usando uma viscolinho lá da Teciplaz, que esse tecido tem bastante caimento pra esse modelo que a gente vai fazer. Mas você pode usar outros tecidos que vai estar aqui na descrição que você pode substituir. Quanto mais fluido, mais fininho, né, mais bonito vai ficar essa blusa. Tenho aqui 1,40m de tecido, que eu comprei por causa dessa blusa, na verdade eu comprei 1,50m, e aí quando molhou ele deu uma encolhida. Então aqui eu tenho a largura do meu tecido e aqui o comprimento, ó, aqui estão os meus orelos, orelos com orelos. Então vou pegar aqui o meu comprimento e vou dobrar assim no comprimento que eu quero a minha blusa. Esse é o comprimento, esse vai ser a largura da minha blusa. Já tá do comprimento que eu quero, uns 54cm mais ou menos. Agora eu vou pegar uma peça de roupa que eu tenho aqui, uma blusinha larguinha, e vou posicionar aqui em cima. Só pra poder a gente tirar aqui, ó, a nossa cola, né, o nosso decote, e a largura da nossa roupa mais ou menos. Então vou cortar aqui seguindo o meu decote das costas. Corta aqui o comprimento que eu quero. Vou cortar um pouco mais larga que essa blusa, porque essa blusa é bem larguinha, tá? Se a sua pulmada apertadinha, você corta mais larga pra ela ficar folgadinha e dá pra você vestir. Se você quiser bata, você corta mais larga aí. Então vou cortar mais larga só uma quantidade assim, ó, lembrando da margem de costura. Agora eu vou marcar aqui debaixo da minha cava 5cm. Vou marcar aqui na minha axila 5cm. Que é até onde eu vou vir com esse corte. Agora eu vou fazer um arredondado aqui. E volto. Fazendo assim. Agora eu só venho aqui e faço arredondado. Faço assim, ó, pra ver se vai dar certo. Tá vendo que ela vai caindo? Não vai ficando bicuda. Então eu vou medir aqui pra vocês verem quanto que deu de largura aqui, ó. Medindo assim, eu tenho 50cm de largura na boca da minha manga. Lembrando que quando eu dobrei o tecido, eu fiquei com dobra aqui e com dobra aqui na parte superior, tá? Vou marcar aqui o meu decote da frente. Que eu vou descer um pouco mais pra deixar igual a minha blusa. E aqui, ó, só na parte da frente, ó. Você tira uma. Você tira as costas daqui. Aí você vem e abaixa um pouquinho o decote da frente. Colocando assim, você vê que eu tenho a frente mais baixa que as costas 3cm. Agora nós vamos abrir isso daqui e vamos colocar a frente em cima das costas. Tenho aqui, ó, lado certo com lado certo. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Costurei aqui e quando a gente vira o avesso, fica engruinhando porque tá muito redondinho, né? Tá muito, muito ingrime essa curva. Não é essa palavra certa, né? Mas é tipo isso. Então aqui eu vou deixar bem pouquinho tecido só pra passar o acabamento mesmo. Aí você faz o acabamento que você tá acostumado, zigue-zague, costura francesa. Mas tem que ser bem fininho pra poder não ficar dando defeito do lado certo. Outra coisa que eu vou corrigir aqui, gente, é que quando eu visto essa manga, ó, aqui tá a minha lateral e a minha manga, né? Aqui é meu ombro. Aí quando eu visto essa manga cai assim, ó, aí dá esse efeito aqui, ó, essa parte fica mais comprida. Essa parte aqui do... é... na costura da minha manga, no meio da minha manga, na parte de baixo. Então eu vou tirar um pouco dessa parte aqui de baixo. Eu vou unir aqui as minhas duas mangas. Tô mostrando pra vocês que pode também não ter ficado perfeita aí. Então tô mostrando como que você pode corrigir. Aqui tá a minha manga. Então se ela fica mais comprida quando eu visto aqui nessa parte que tem a costura, eu vou tirar um pouco dessa parte. Tô tirando aqui, acho que uns 5cm. Tiro assim e vou acertando. Aí visto e vejo se já ficou boa. Aqui na abertura da manga, como eu sou muito pequenininha, essa largura que eu deixei ficou um pouco grande. Então eu entrei aqui um pouquinho na largura da manga. Cortei aqui o excesso que eu entrei na minha manga e vou dar acabamento. Aqui eu vou passar um overlock, mas você pode passar a zig-zag e aí o acabamento, como eu já falei com você. Agora eu vou pegar aqui a minha manga, vou dobrar uma, duas vezes e vou fazer a banhinha. E também vou pegar aqui o meu comprimento, vou cortar uma, duas vezes e também vou fazer a banhinha. Aqui na banhinha, na parte de baixo da blusa, eu vou fazer assim de 1cm, 1,5cm mais ou menos. Aqui na banhinha, eu vou pegar aqui o meu comprimento, eu vou pegar aqui o meu comprimento, eu vou pegar aqui o meu comprimento. Para a manga, eu vou dobrar uma, duas vezes, mas como ela é arredondada, primeiro eu vou passar uma costura assim, só com uma dobrinha. Depois eu vou dobrar de novo e costurar de novo, porque vai ficar igual uma banhinha de lenço, né? Porque ela é arredondada, pra não me dar dor de cabeça. Vou até colocar o ponto no máximo, pra ser mais rápida essa primeira volta. Aí, agora eu venho e dobro mais uma vez. Agora eu vou voltar o meu ponto pro tamanho normal, que é que eu uso, costumo usar o 3 nessa máquina. Ficou assim, ó. Eu vou passar o ferro lá pra ficar sentadinha. E olha só, pra dar o acabamento aqui da cola da nossa blusa, eu tenho algumas opções. Quando a gente cortou a nossa manga, sobrou uma ponta assim, ó. Ela está no sentido do viés. Esse daqui estica. Então, se você cortar seu viés daqui, ele vai ter duas emendinhas, não tem problema. Mas aí, o seu viés vai ficar com o acabamento perfeito, ó. Ele vai esticar assim, porque aqui está na diagonal do tecido. Quando eu cortei o comprimento da minha manga, sobrou esse pedaço aqui de tecido também, ó. Ele também está no viés, ó. No sentido diagonal, não está na direção do fio, não está no sentido da orelha do tecido. Ele está na diagonal, então, ele dá essa leve esticadinha, tá vendo? Então, você tirando o viés desse aqui, vai dar um acabamento perfeito nessa gola. Mas, se você não sobrou essas pontas, provavelmente sobrou, mas se não, você tem outra opção. Que é cortar um viés reto mesmo. Aqui está a largura do meu tecido, aqui está a orelha, tá vendo? Então, meu tecido aqui, ele é reto. Dobrei ele assim, dá um pouco maior com a largura da minha gola. Vou tirar meu viés aqui para mostrar para vocês que dá para fazer assim também. Não é um acabamento mais perfeito, o mais perfeito é assim. No sentido do viés, que nem é o caso desse vídeo, nem vou ensinar como é que eu corto. Porque aqui, ó, dá para cortar no sentido do viés, que é assim, ó, na diagonal. Mas, quem é iniciante, se você está aqui, provavelmente você é iniciante, você quer fazer uma roupa. Então, não importa se não vai ficar a coisa mais perfeita da vida. Você vai conseguir fazer e vai ficar bonita do mesmo jeito, entendeu? Dessa forma, não é o mais ideal, porém, dá certo também, tá? Então, foca nisso, foca em pegar peças simples e aprender ao invés de perfeição. Ainda não está, se você é iniciante, ainda não está no momento da perfeição, você vai chegar lá. Então, vou pegar aqui, ó, eu vou cortar um viés aqui. Cortei aqui o meu viés com 3 centímetros de largura, porque eu vou costurar 1 centímetro e vou deixar 1 para a margem, para virar depois. Então, vamos colocar esse viés na gola. Na hora do corte, nem falei para vocês, né, que a abertura aqui é do decote, tem que ser da decote, gola, enfim. Tem que ser de um tamanho que passa a sua cabeça, né? Assim, ele meio que estica um pouco. Quando eu colocar esse viés, não vai esticar, então preste atenção nisso. Então, aqui está o meu viés, eu vou colocar ele aqui ao redor da minha gola. Então, aqui é o lado certo, eu vou pegar o meu viés, vou dobrar no meio e vou posicionar ele aqui do lado certo, do lado de fora da minha roupa. E vou colocar os alfinetes de fora a fora. Na verdade, você pode colocar os alfinetes aí para te auxiliar. Eu não vou colocar, não, vou costurar ali direto na máquina, então vamos para a máquina. Então, eu deixo aqui, ó, uma partezinha solta, porque eu vou fazer uma emenda ali e venho costurando mais para frente aqui com a margem que a gente deixou de um centímetro. Pode ser de um, de meio, não pode deixar muito grosso, senão você não consegue um acabamento bonito ao virar. Aqui eu faço uma emendinha, corto ele maior aqui e faço uma emenda aqui com a parte que já estava aqui presa. Até ficar na mesma largura, ó, da minha gola. E agora eu só termino de costurar. Agora, se você achar que você vai dobrar e essa parte de dentro vai ficar maior, você vem cortando um pouquinho para que ela não fique maior do que a parte que a gente vai dobrar. Corta um pouquinho desse excesso da margem que a gente deixou, porque como tem o mesmo tamanho, acaba que fica aparecendo e pode desfiar. Agora, você tem duas opções, ó, tá vendo? Ficou bem pequenininho, ficou menor do que essa partezinha que a gente colocou aqui. Agora, a gente vai pegar, porque aqui é a nossa gola. Nossa gola ficou assim, né, do lado certo, ficou o viés preso assim. Agora, nós vamos virar esse viés para dentro, para o avesso. Então, você tem duas opções. Ou você simplesmente vira esse viés assim, ó, de fora para o avesso e passa a costura. Ou primeiro você passa uma costura aqui, prendendo essa parte com o viés assim, ó, por cima. Prendendo a parte da margem com o viés. Bate essa costura de fora a fora. Depois, você vem, vira e passa a costura aqui na beiradinha, prendendo o viés, para ficar com o acabamento mais bonito. Eu vou vir batendo a costura primeiro, para depois virar. Aí, ficou assim, com essa parte viradinha, que é o da margem presa junto. Aí, agora, eu pego ela e viro aqui para dentro, para o avesso. E vou passar a costura, prendendo ela no lugar. Você pode ir dando umas puxadinhas, tá? Assim, nessa parte aqui que você está segurando. Para que esse viés encaixe direitinho. A gola, né, o decote ficou assim, aí ele fica viradinho. Agora, nós vamos pegar o ferro de passar. E vamos passar nessa gola, que ela vai ficar assentadinha. Assim como a manga, essas costuras da lateral. Banhas, passe, gente. Faça a peça de vocês, porque vai trazer aquela carinha de loja para a peça de vocês, tá? E esse é o resultado final da nossa peça. Mesmo o viés não sendo, né, cortado no sentido do viés do tecido. Olha como é que ficou perfeito. A bainha da manga também, feita com bainha de lenço, né? Fica bonitinho também. E é isso. Espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau!